Amados, hoje eu queria convidar o pregador da noite E vou falar um pouquinho sobre ele Esse pregador ele é um pastor internacional Ele esteve pregando em outros continentes, em outros países Deus usou esse homem poderosamente como missionário em Angola, em Portugal E Deus o trouxe para essa terra Quando esse homem chegou aqui, uma das coisas que ele fez, que me impactou Foi acreditar na juventude E eu estava ali tocando bateria, quando esse homem acreditou na juventude, acreditou em mim E ele me discipulou E esse homem então, hoje, lidera uma juventude como pastor E lidera uma igreja como pastor e conduz essa igreja a alcançar uma cidade Esse homem me inspira Isso é a verdade, ele me inspira Eu queria convidar aqui Aquele homem que vai ser instrumento de Deus na sua vida essa noite Pastor Valmir de Andrade E aí meu pastor Demais você se sentir jovem, né cara Eu vou comprar uma camisa dessa aqui também Faz aí Obrigadão Tudo bem com vocês, gente? Eu estou emocionado, tremendo Que há tempo que eu não falo para vocês E aí pegar esse pique do pastor Dene e da pastora Silvia não é fácil Mas amanhã é dia das mães E eles deram essa temática aqui para eu trabalhar com vocês E aí eu falei assim Puxa, que desafio Mas lembrando que é o dia das mães Entre muita coisa que a minha mãe me deixou Ela me deixou isso aqui De herança É isso Então eu vou falar com vocês sobre o que? O sal O sal fora do saleiro Eu tenho uma Não chega a ser idolatria não Mas uma admiração por isso aqui Que eu não deixo ninguém pegar nele Certo? E aí a Elívia pergunta assim Para que você guarda esse trem aqui? Eu falei Eu guardo além de ser um relíquio A importância disso aqui Ele é pequeno Né? Um recipiente pequeno Mas o conteúdo que tem dentro desse recipiente pequeno Muda muita coisa Dá sabor Né? É um dos condimentos mais importantes O mais precioso Que nós temos dentro da culinária mundial E Jesus pega esse elemento Para nos fazer um desafio De vivermos uma religiosidade Ortogada pelo poder De fazermos diferença Agora você perceba aqui O saleiro Aqui dentro Tem o sal Mas ele faz alguma diferença? De verdade gente? Faz nenhuma O sal está aqui Está preso dentro do saleiro A diferença É quando eu vou colocar E tirar o sal do saleiro Isso faz toda a diferença Então quando nós vamos pensar nesse contexto A gente vai falar de algo muito peculiar Que é estilo de vida Razão de viver Filosofia Idealismo Mas também pragmatismo Imposição de um paradigma pela experiência De ser o que era independente daquilo que dizem de você ser Então nós precisamos cuidar nisso As grandes revoluções Os grandes movimentos Se deram em função Da pessoa descobrir a razão do seu existir E levantar uma bandeira para militar dentro desse conceito E aí eu quero desafiar vocês a ler o texto Que está lá em Mateus capítulo 5 Versículo de 1 a 13 Você pode abrir a sua bíblia aí? Mateus capítulo 5 Versículos de 1 ou versículo 13 Eu não sei se os meninos vão lá conseguir projetar Para a gente fazer a leitura Eu vou fazer a leitura da versão NVI Mateus 5 Versículo de 1 a 13 Diz assim Vamos lá Vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou Seus discípulos aproximaram-se dele E ele começou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão uma terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos Pois obterão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados serão vocês Quando por minha causa Os insultarem, os perseguirem E levantar todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se e regozijem-se Porque grande é a sua recompensa nos céus Pois da mesma forma Perseguiram os profetas que viveram antes de vocês Vamos ler juntos o versículo 3, vamos lá Vocês são Amém? Eu queria pensar com vocês Sobre essa questão do sal fora do saleiro Mas falando da vida pela vida Certo? E eu quero começar contando meu testemunho para vocês Que alguns de vocês já conhecem Ok? Eu sou filho de um pai e uma mãe Que tinham pensamentos muito diferentes Muito diferentes Em tudo Minha mãe já era pela estatura Minha mãe era pequena Meu pai era maior Então era uma desproporcionalidade Aquele homem muito alto E aquela mulher muito pequena A raça, né? Porque minha mãe era branca Meu pai era negro A formação Minha mãe tinha estudo Meu pai não tinha estudo Minha mãe era conciliadora Meu pai era daquele de incitar mais a guerra E dentro desse caso Na religiosidade também Meu pai gostava do secretismo religioso Minha mãe era professa católica Praticante E dentro dessa cultura E dentro desse contexto Eu nasci E eu tive que transitar Pelo secretismo religioso E pelo catolicismo praticante E dentro desse conceito Todos os dois lados Eu precisava entender O que Que eu era E o que eu deveria crer Eu acho que nós não podemos Em hipótese alguma Pensar Pensar Ou definir os nossos conceitos A partir do externo Então na minha adolescência Eu fui adolescente Igual a vocês Com as mesmas características Mas quando eu tive um relacionamento Com Deus Claramente E me envolvi Com a fé cristã Eu descobri assim Eu Não quero viver Uma fé Voltada para dentro E aí eu me converto Numa igreja Que já era Naquela época Segura aí Para você ser bem forte Naquela época Ou seja Na década de 80 Aquela igreja já tinha Quase duas mil pessoas E a nossa juventude Era grande Mas eu não queria ser mais um Na juventude Eu não queria Trabalhar E Não sei Eu gosto da Cibapa Porque Cibapa Quase todos vocês estão envolvidos No Algum tipo de serviço Dentro da igreja Eu Deixa eu dizer para você Que eu nunca trabalhei Dentro da igreja Eu nunca cantei no coro jovem Seria um desastre Eu nunca trabalhei Na comunicação da igreja Eu nunca Fui líder de juventude Eu nunca tive função Nenhuma Dentro da igreja Nenhuma Nunca trabalhei em estacionamento E tinha tudo isso Naquela igreja Porque era uma igreja grande Mas uma coisa E eu entendia Eu entendi Que eu tinha Poder Para fazer A diferença Onde Eu chegasse Essa diferença E esse conceito Me levou A Aos 18 anos Ser aprovado Num concurso do estado E ser o primeiro homem Do concurso do estado A ser professor Do magistério Infantil Fundamental E eu disse Eu estou aqui Nessa escola Não é para ser o professor Deus me quer A escola O bispo disse Eu disse assim Eu sei que você é evangélico Mas eu tenho um respeito Muito grande Pela linha batista Eu sei que vocês Trabalham com princípios E por trabalhar com princípios Vocês são um povo Ético Se eu não fosse Católico Eu seria batista Aí eu brinquei com ele Mas ainda dá tempo Aquele homem De autorização E durante dois anos Eu fui professor De ensino religioso Dentro daquela escola Formando grupos De estudos bíblicos Nos turnos Manhã No turno da tarde No turno da noite Aos 19 anos Aos 20 anos Eu então entendi Que eu ia O que eu queria mais E aí eu fui Para o seminário Me capacitar E quando o meu pastor Me perguntou assim Você quer ser pastor? Eu disse Deus me livre pastor Não quero ser pastor Eu quero Me capacitar Para continuar O que eu estou fazendo Eu quero que Vidas sejam Impactadas Com a minha vida Você está entendendo isso? A pergunta que eu quero fazer Para você é Você tem esse princípio De impactar Vidas E como que você vai impactar? Você pode impactar De várias formas Você pode impactar Com o seu modismo Você pode impactar Com as suas colocações Filosóficas Você pode impactar Com o seu Estereótipo Com o seu biotipo Com a sua Estrutura adotada Você pode chocar E tem gente que choca Não, eu quero chocar Eu quero ser diferente Mas tudo isso Passa O que não passa É as vidas Que você vai marcar Recentemente Eu estive na Paraíba Eu estava andando No calçadão Do centro De João Pessoa E aí Viu uma mulher Correndo atrás de mim Você, você, você Você é o Valmir E eu disse assim Sou De onde eu que ele conhece? Você deu aula Lá no Grotão Para mim E eu agradeço A Deus Pela sua vida Porque Eu me tornei Uma cristã Para o seu intermédio Eu não fazia noção Nenhuma Quem era aquela mulher Eu não lembrava De jeito nenhum Mas eu só lembrava De uma função E a função Que nós temos aqui É que se você ler Mateus capítulo 1 Capítulo 5 Do versículo 1 ao 12 Você vai começar Jesus Focando As qualidades Os valores As virtudes Do povo de Deus Ou seja Quais são as qualidades Do versículo 1 ao 12 Ele fala da natureza Do seu povo Ele fala da natureza Do seu reino Ele fala das qualidades Daquele que são impactados Por um conhecimento Que é transcendental Empírico Religião Religião não muda ninguém E nós sabemos Mais do que nunca Essa verdade O que que religião faz Quem são as pessoas Que são atraídas Pela nossa religiosidade O discurso Que nós estamos vivendo Nesse tempo agora É um discurso Da adversidade Da tolerância De você entender Que agora o importante É você aceitar o outro Só que Jesus chega No versículo 13 Ele não fala isso No versículo 13 Ele fala da influência Do povo E do povo Do reino de Deus Ele não está falando De religiosidade Ele não está falando Do que você canta Ele não está falando Do que você lê Ele está falando Do seu estilo de vida Por que que eu Frequento a muvem Por que que eu sou cristão Qual é a finalidade De eu ser cristão Eu estava passando Uns vídeos Para o É O pastor Danny De um pregador Pastor Vitor De 23 anos Que está na mídia E aí ele colocando assim Como que ele se tornou Um pregador internacional E está revolucionando O mundo inteiro Sendo pastor De uma comunidade De jovens De mais de 5 mil jovens Quando E aí ele diz Aos 13 anos Eu decidi Que eu queria fazer Uma influência E eu era O pior Elemento da escola E quando eu voltei Das férias Eu estava vestido E ele dizia assim Cara o que que é isso Que eterno é isso E ele começa A ter um estilo De vida E diz assim Agora eu sei Por que que eu nasci Por que que eu estou aqui Então eu queria que você Entendesse esse contexto Que é ser Sal da terra Se você notar Que Jesus vai se referir Ao sal da terra Qualquer um Pode desejar Participar do movimento Mas nem todo mundo Entra no adjetivo Na qualidade De ser sal da terra Porque ser sal da terra É uma decisão Não divina É uma decisão Minha e sua Sou eu e você Que decidimos Que tipo de evangelho Que tipo de cristianismo É que eu creio Que tipo de cristianismo Eu quero passar adiante Qual é a minha vivência Qual é o meu legado O que que eu quero Compartilhar Não é fácil Eu Mais do que nunca Agora Eu estou No meio acadêmico Lá para viver A vivência de vocês E eu vou dizer Uma coisa para vocês Era assim Falei Meu Deus do céu Como é difícil Ser sal da terra Nos dias de hoje Não é fácil De jeito nenhum Na faculdade Que eu estou Frequentando lá Que ainda não tem Um move up lá Mas a verdade Assim é que eu tenho Dezenas De companheiros De vocês Naquela faculdade Mas o nosso poder De influência É fraquinho Naquela faculdade O que me surpreendeu Quarta-feira Foi tivemos uma palestra Sobre ética e diversidade E ali no auditório De São Francisco Aí sim Um camarada Se levantou E ele pediu Para cantar Aí eu falei Cara Eu estou envergonhado Eu não acredito Que ele vai cantar não Ele vai cantar E aí Eu comecei a olhar Meu Deus Será que se ele me chamar Para cantar Vai ser um desastre Vai ser uma marmota aqui E ele disse Quantos de vocês aqui Conhecem raridade? Eu vou cantar essa música Eu quero cantar com vocês Naquele auditório Eu falei assim Esse aí Sabe quem ele é Ele sabe quem ele é Ele não está querendo Dar uma indumentária Fantasiar a sua fé Ele simplesmente está dando Sua cara a tapa Agora seja forte querido Ser cristão é dar cara a tapa Numa sociedade Que relativizou tudo E você vem com seus verdadeiros As suas verdades absolutizadas E nesse contexto Jesus está falando Se sou sal da terra Você precisa decidir Ter características diferenciadas E as características diferenciadas Elas não vêm Porque você está No pequeno grupo Porque o pequeno grupo É onde você Reacende No pequeno grupo Você Reacende a sua bateria Você reativa Um dispositivo Afetado No pequeno grupo O pequeno grupo É o lugar Da descarga elétrica Porque na verdade O seu campo De atuação Não é no pequeno grupo É fora dele Aonde você consegue Realmente Sair Do saleiro Sabe o que é o saleiro? Saleiro é o seu pequeno grupo Está tudo bem Porque você está no pequeno grupo? Não está não Porque o sal Dentro do saleiro Ele não tem nada É tudo sal Agora vai com sal Cara Aonde precisa de sal E aí Esse conceito Que Jesus está dizendo É o seguinte Não, eu estou aqui Eu sou cristão Mas ninguém precisa saber E eu separo Minha vida acadêmica Da minha vida financeira Disso e aquilo Eu não posso misturar isso E não pense que eu não sinto isso na pele Não Eu tive um professor Um semestre passado E aí ele era da primeira igreja E a turma Como eu migro em alguns Em alguns turnos Alguns Alguns períodos Porque não tem uma turma certa E aí ele entra lá E me reconhece E a turma novata Não sabia de maneira nenhuma Que eu era pastor Porque eu caí lá de paraquedas E aí ele entrou na sala E disse Pastor Valmir Aí todo mundo olha Pastor E aí começa aquela sacanagem Todo mundo Pastor, pastor E aí eu fui derretendo assim Diminuindo assim Na cadeira assim Aí o cara perguntou Seu nome é pastor? Aí eu disse assim Não, eu sou pastor Você é pastor de igreja? Também A gente não gosta de rótulo Mas Deus lhe deu um rótulo Você é sal da terra Não tem jeito Você não pode fugir disso Você pode até dar Suas interpretações Você pode até Tentar definir papéis Que você vai assumir Para não constranger Para não ser constrangido Mas o fato é Mas o fato é Que Deus diz Vá lá E seja o sal Dentro daquela sala Seja o sal Naquele lugar Seja o sal E o sal Faz toda uma diferença Esses dias lá em casa Eu que faço A comida lá em casa Lídia limpa a casa E eu que cozinho É um pacto que nós temos E aí eu naquela preça toda lá Fiz um arroz Bensa num arroz bonito Arroz lindo Que o arroz ficou Gente Aí eu quis enfreitar Eu coloquei milho Eu coloquei ervilha Para fazer um arroz Alagriga E tal E coloquei na travessa Mas eu não experimentei E quando nós levamos Aí ela olhou para mim Eu olhei para ela Faltou o principal O sal Você pode ser bonito Você pode falar bem Você pode se vestir bem Mas querido Se você não exercer O seu papel de sal Você já viu aquele dito popular Que as pessoas falam assim Que aquela pessoa ali É tão sem sal Já ouviu falar isso? Opa O que você acha Daquela menina lá? Insoça Já ouviu uma pessoa insoça? Sem sal Ela não tempera nada Ela não altera nada O contexto é totalmente diferente O sal, querido Aponta para o nosso caráter interior O sal não está falando De religiosidade O sal está falando de caráter E caráter é o que você é Fora do pequeno grupo Caráter é o que você é Fora da celebração da movie Caráter é o cara Que vai lá para a barreira E ele diz assim Eu tenho a oportunidade De viver um outro estilo de vida E ele decide Eu vou viver o mesmo Porque eu sou o que eu sou Em qualquer lugar Onde eu estiver Isso é caráter E aí nós estamos falando aqui De sal Sal é caráter interior E para nós entendermos melhor O que é ser sal da terra Eu queria traçar com vocês Um paralelo Eu fiquei pensando Sobre isso aqui E falando com Lídia Me dá umas dicas aí Amor Pelo amor de Deus Sobre sal E a gente começou a pensar Sobre O sal Ele tem uma característica Primordial Alterar Modificar O sal O sal Tem o poder De influência Se a sua fé cristã Não é capaz De influenciar Você pode ter tudo Menos fé Entendeu O que eu quis dizer Se a seu estilo De vida Não influencia Você tem crença Você tem igreja Mas você não é fé Porque Jesus diz que Se você tiver fé Como um grão de mostarda Você vai dizer Aquela montanha Saia dali Se lance ali A minha fé É a capacidade Que eu tenho De ser Influente No meio Onde eu estou Inspirar gente E como é que eu vou Inspirar gente Agora veja Um professorzinho De 19 anos Chamando os evangélicos E não foi fácil não Gente, olha para mim Você pensa que foi fácil Eu reunir os evangélicos Os caras não queriam Participar do culto Que eu fazia não Se escondendo Não queria cantar Que é história Aí a direção Me coloca como professor E aí eu não tinha Muita tática Nem muita experiência Nem capacitação E eu fazia os alunos Baixar tudo a cabeça Baixa tudo a cabeça aí Baixa tudo a cabeça Eu vou orar para você E saia expulsando O demônio de todo mundo Foi uma doideira Mas era o meu estilo de ser O que eu queria Literalmente É ser alguém Que influenciasse Um pouco Só de sal Querido Faz toda uma Diferença Na comida Um pouquinho Só de sal Agora quando nós Entendemos isso Assim eles devem ser O discípulo de Jesus Nós somos chamados Para influenciar pessoas Aonde elas estiverem Totalmente Quando nós entendemos isso No ambiente do trabalho Na própria igreja Na vizinhança Em suas famílias Influenciar com a nossa convicção Com a nossa fé Mas também querido Com a nossa Intencionalidade E eu comecei a pedir Para Deus Nós éramos 21 jovens Naquela igreja Com esse desejo Sabe quando você decide Senhor eu quero ser um cristão De verdade E aí eu comecei a fazer Você não sabe disso Mas você vai abrir agora Eu comecei a praticar judô Fui para a aula de judô Comrei meu kimone Entrei para a aula de judô E todo mundo dizia Que era o grupo mais violento Inacessível do Ateneu E aí Que tinha um golpe lá Que eu gostava demais Que era o Osotogar Quem faz judô Sabe o que é isso E aí Naquela brincadeira Eu fui descobrindo Algumas pessoas Alguns jovens Que tinham Crises dentro da família Porque eram filhos De pais soqueiros Eu descobri um casal Que a mãe era solteira E era até divorciada Desculpa Divorciada E aquela mãe Precisava trabalhar muito O cara que era meu melhor Mistuosa com a irmã E ele só foi abrir o coração dele Para mim Porque eu dei a oportunidade Para estar junto dele Você não sabe Que todos aqueles jovens Que estão perto de você Querendo chamar atenção Para ele Estão querendo esconder alguma coisa Certo Ele está querendo esconder alguma coisa Eu aprendi Com uma pessoa muito especial Que eu gosto muito dela E aí eu estou copiando ela Ela disse assim para mim Passou O senhor sabe por que eu uso Esses acessórios e tal Aí eu disse Por que? Ela disse assim É porque quando As pessoas estão olhando Para os meus acessórios Elas Esquecem de olhar Para a minha gordura Aí eu disse Ah, então eu já vou fazer isso também Eu vou deixar meu cabelo grande Porque aí a pessoa não olha Para a minha gordura Só olha para o meu cabelo Pronto E na vida é assim também Quando você vê uma pessoa Cheia Ó Você já falou o que eu vou dizer Quando ela se tatua toda Quando ela se maqueia toda Quando ela faz o cabelo totalmente diferente Ela quer chamar a atenção Sim Ela precisa chamar a atenção É um pedido de que Eu preciso de amigo Eu preciso que alguém me valorize Se não pelas minhas virtudes Se não pelos meus princípios Ao menos pela minha decisão De confrontar O paradigma Do relativamente correto Eu preciso confrontar E aí para confrontar A maneira correta de ser Eu vou mostrar coisa diferente Então ela parece com um estereótipo diferente Certo? Porque eu fui adolescente E meu pai queria que eu arrumasse E eu ficasse todo certinho E o meu cabelo É o cabelo duro Então o que é que eu fiz? O que mais meu pai detestava Eu fiz Eu deixei o cabelo crescer Eu tinha uma Um pente de ferrinho Era madeira Com quatro ferrinhos assim E eu colocava isso aqui Deixava ele crescer Era a única forma Do meu cabelo balançar com o vento Aquele negócio alto Tá? Deixava ele bem alto E meu pai disse Se colocar um brinco Eu corto a orelha Falei Beleza Não vou fazer isso Mas aí eu aderi Eu usava A sandália de couro Eu colocava aquelas roupas Que eu compravava Na praça de hippie De saco De pano Usava Colocava a minha tiracola E tal Olha Eu era uma figura esquisita Gente Era o cão estampado Andando no século XX Viu? Não era Nada Eu não tenho uma foto Dessa época Para mostrar para vocês Uma pena Né? Uma pena Só depois que eu me converti É que eu passei a ter foto Com aquele magrinho Com aquele bisco Aquele bigodinho safado Sem vergonha Sem ralinho Né? Né? Mas nessa época Eu não tinha Por quê? Agora o que que eu queria? Eu queria chocar A minha família mesmo Eu queria mostrar Que eu era Da outra corrente Havia na verdade Um grito De diferença E é assim que nós reagimos Ou nós nos colocamos Na posição passiva Ou na posição ativa Mas o fato é Que quando nós temos Uma experiência De sermos sal da terra Jesus disse Então Seja Influente Vá para a rua Saia das quatro paredes Não espere o céu Até vocês Não espere o ponto Escatológico Da salvação Transforme a salvação De vocês Em algo real Algo prático Abençoe Semeie Vá reluzir Faça a diferença E quando nós pensamos nisso A gente frutifica Queridos Porque nós temos Uma geração Arrebentada Uma geração Desviada Desprovida De qualquer princípio E valor Inteligente Aliás Nós esperávamos Passivei de um debate Sexta-feira Ontem E eu concordei Com aquele especialista De direito Em redes sociais Ele disse A tecnologia Ele disse A tecnologia As redes sociais E as redes sociais Para capacitar a gente Para capacitar a gente Para crescer A tecnologia E a rede social E mais burra Porque nós temos Acesso Ao universo Do saber Com um clique Mas nós passamos Maior parte Da nossa vida Clicando Em besteirol A gente não Acessa o google Para pesquisar A gente Acessa A rede A vida Do outro Para dar satisfação Da nossa própria vida E a gente Então entra No mecanismo De alienação E massificação De manipulação Pela rede social Nos tornando Uma geração Retrógrada E alienada Dos verdadeiros valores Que nos levam A uma reflexão Real da vida O que a gente Contece É que vocês A geração de vocês Conhecida como Geração Y Roseta É para ser A geração Do pensar Do crescer Mas outra parte De nós Perdemos tempo Apenas Em a rede De bate Papo Jesus olha Para isso E ele disse O sal serve Para dar sabor Gosto muito De uma comida Bem temperada Gente Como eu gosto Não sei você Mas eu gosto Eu fiquei com o meu sogro No hospital E naqueles 15 dias Eu tinha que comer A comida Que vinha para ele Vocês não imaginam O que é que Uma comida sem sal É horrível Uma comida Sem sal Querida Ela dá Ânsia de vômito Para você E é por isso Que Jesus Diz para mim E para você Agora seja a foto Que eu vou dizer Seja quente Ou frio Diga para a pessoa Que está ao seu lado Seja quente Ou frio Agora eu vou responder Para você Por quê? Porque a Bíblia diz Que se você Não for nem quente Nem frio For morno Deus vai lhe vomitar Da boca dele Você entendeu isso? É que eu fui chamado Para ser sal da terra Mas no conceito De sal da terra Ele está dizendo aqui Que eu preciso Deixar tudo mais saboroso Na vida de outras pessoas Eu devo mostrar O caminho de Jesus Mostrar que ser crente Não é um conjunto De regras Que não pode Que não pode Incide um relacionamento Íntimo Com Deus vivo E quando nós Vamos entender Esse contexto A gente vai entender A diferença É claro No relacionamento Esses dias Uma jovem chegou Para mim E perguntou assim Pastor Eu não gosto Quando o senhor prega Sobre relacionamento Porque eu já sei A cabeça do senhor Falei Então como é a minha cabeça Ah o senhor fala Isso, isso, isso Aí ela descreveu Tudo o que eu penso Aí eu disse para ela assim E você acha que eu casei Quantos anos? Sei lá Eu disse Deixa eu dizer para você Eu casei Eu ia fazer 32 anos Eu estava no Caritor Subindo pelas paredes Eu estava tendo visão E revelações Toda noite O anjo Moroni Me visitava Era uma coisa do infernal Não era fácil Aí ele disse Aí ela olhou para mim Misericórdia pastor Eu falei É minha filha Eu tinha hormônio Tão quanto você E era uma ebulição Era uma doideira Doideira Mas Eu decidi Que eu ia influenciar E eu não podia Dar um mau passo Eu não ia me relacionar Com uma pessoa Que não quisesse Ser sal da terra De maneira nenhuma De jeito nenhum Então Era diferente Eu falei assim Não Eu quero casar também Eu não quero Fazer como a pregadora Marta disse aqui E algumas pessoas Se identificaram Eu não quero chegar lá No céu E casar no coral Dos virgens De jeito nenhum Até mesmo Porque eu já não era mesmo Então Aí Ia mentir o céu Ia mentir no céu A gente não pode Mas O que a gente pensou assim Senhor Eu não quero Então tudo na minha vida Eu queria fazer sentido Agora olha para mim Pensa assim Um jovem Pastor De 23 anos Se eu não tivesse A decisão De ser sal da terra Você acha que Uma comunidade Ia me respeitar? Você acha que Casais Ia me ouvir Falar sobre casamento Com 23 anos? Com 23 anos? Cara E eu tive que mudar Não foi fácil Eu disse Só eu mudo Ou eu não vou conseguir Ser O que a Bíblia propõe Que eu seja Um sal Mas eu preciso sair Do saleiro Porque no saleiro Eu não tenho Nenhuma funcionalidade Nenhuma finalidade Só isso aqui Sabe quanto tempo Esse sal Está dentro Desse saleiro Aqui? Quanto tempo? Hoje eu tive que fazer Ele assim Para soltar E medir um Um palitinho assim Para dissolver Que ele tinha Petrificado Né? Separando ele assim Por quê? Porque eu não usei E assim é você É sal Mas dentro do saleiro Que não cumpre A finalidade E a funcionalidade Para o qual Deus te chamou E é por isso que Jesus Olha e diz Que o sal Ele precisa Dar sede Oh querido É tão bom Quando a gente come Um pouquinho de sal E dá uma sede Danada E você vai beber água E aí Essa é a influência Que nós devemos ter A ter de dar Sede nas pessoas Por causa da funcionalidade Daquilo que nós somos Eu sei que vocês conhecem A história de Daniel Capítulo 1 Sadraque, Mesaque, Abidinego A história diz Que eles tinham Entre 16 Há 21 anos de idade Dos 16 Há 21 anos de idade Muitos de vocês Sabem o que é Essa fase Aqueles 3 homens Junto com Daniel Eles decidiram Fazer diferença Na Babilônia Ei, olhe para mim O ideal Seria pegar você E colocar No ministério No mosteiro De São Valmir Colocar você Deixar assim No mosteiro Você fica assim Pai nosso que está No céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assina a terra No céu O nosso de cada dia 30 minutos Agora vou para a minha cela Dormir E comer Seria perfeito Mas Deus Mas Deus não Lhe chamou Para isso Deus chamou Você Para estar Na baderna Na bagunça Mas não Para ser baderneiro E nem ser bagunceiro Deus chamou Para você estar No meio Onde você está Mas definindo Claramente Qual é a finalidade No qual você Estar ali As pessoas Precisam saber Que você tem um DNA Diferente As pessoas Precisam saber Que você é jovem Sim Que você tem ideais Que você tem sonhos Que você tem metas Mas que você também Tem algo que eles Não sabem explicar Porque você Entende Que você está ali Para exercer O poder de conservar Na época de Jesus Não havia freezer Não havia geladeira As pessoas Guardavam os alimentos A base de sal Conservar A base de sal Eu morei Em um país Em um tempo Em que nós Não tínhamos Energia elétrica Quando a energia elétrica Vinha em Angola Era uma hora por dia O que é que a gente fazia? Era muito peixe seco Salgado Nós conservávamos Tudo no sal O poder de conservar E é esse o desafio Que nós temos Como que uma juventude Pastor vai conseguir Ser relevante Em um lugar Em um tempo Em que tudo É um desafio Isso é o que é O gostoso Gente Quando a gente olha Para a função do sal O sal é antibactericida Você sabe muito bem disso Agora imagina Nós fomos em um lugar Na Itália Chamada Pompeia E lá em Pompeia Andando naquela cidade A gente descobriu o seguinte Eles eram muito evoluídos Porque tudo Que eles queriam Combater As bactérias Era com o poder de sal Imagine Sem o sal O odor E as doenças Que iam se propalar O poder do sal É isso O poder do sal É Onde tem imoralidade Você está lá Fazendo diferença Onde há mentira Você está lá Fazendo a diferença Onde tem um engano Você está lá Fazendo diferença Agora nós estamos querendo Lutar com as nossas Armas carnais Nós queremos revolucionar O mundo Se lutando E pegando As mesmas armas Que as filosofias Modernas Nesse tempo Nós vemos jovens cristãos Que dizem assim É isso mesmo Nós vamos transformar O mundo Pelo socialismo Pelo comunismo Nós acreditamos No ideal disso aí Vai jovem Morar lá em Cuba Vai Bobinha Você é uma santinha Que acredita Que acredita Nas mentirinhas Da carochinha Porque eu só tenho Um meio De transformar o mundo E Jesus disse Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Deus chama a gente Para a gente mostrar Que é possível Mudar o mundo O reino de Deus Agora olha para mim Eu consegui ver isso Na minha família Sabe por quê? Eu consegui ver isso Na minha família Porque eu não concebi A ideia De ver a minha mãe Partir sem Cristo E olha que eu vou dizer Uma coisa para você Minha mãe era católica Apostólica Romana A roxa Não era católica Não Minha mãe tinha Um metro e cinquenta e nove Ela mandou Ela mandou Com o dinheiro dela Produzir uma imagem De Nossa Senhora Da Conceição Do tamanho dela Só faltou Colocar o rosto dela Na santa Uma santa Do tamanho dela A gente entrava na sala Estava aquela santa Lá de um metro e cinquenta e nove Seis horas da tarde Dezoito horas Ligava A lâmpadazinha E o coração da santa Brilhava Como é que você vai evangelizar Uma pessoa assim? É com o seu falar? Não Se tem uma coisa Que seus colegas fazem É olhar tudo Agora eu vou dizer Uma coisa para você O que é que meus colegas Faziam comigo Aí Valmir Quando eu estava ainda Em decisão disso Bebe aqui Bebe lá Faz isso aqui Andava com ele E tal E eu resisti Mas tinha um colega meu Que não resistia E no dia Em que ele quis parar Ele não conseguiu Porque os colegas Diziam assim Qual é? Está amarelando agora? Está dando uma de santo? Agora? Você sabe porquê? Porque essa é a proposta A proposta Dos seus colegas De vocês é Não tem nada a ver E aí você entra E você pensa Que está sendo legal Que os caras gostam de você Não Ele está querendo mostrar Que você não é diferente dele Foi o caso De Sadraque, Mesaque e Abidinego Olha aqui Tudo vocês podem Daniel disse Não vamos fazer nada disso Nós vamos mostrar Quem é o nosso Deus E dentro dessa característica Eu queria dizer para você assim Dois grandes problemas com o sal Se o sal estiver no saleiro Resolve alguma coisa? Resolve gente? Nada Nós vamos Impactar a juventude Fazendo celebração Não estou contra a celebração Mas isso aqui Eu estava ali sentando E vendo os caras Que estão nos visitando Graças a Deus Eles estão assim Você tem mãos Que estão quase sendo arrebatadas Aí o cara que veio Que está aqui nessa noite Ele está dizendo assim Aí você começa a oração Aí os crentes estão lá E o cara está lá Não faz sentido Não faz sentido Ele quer algo maior Ele quer ver Em que que você é diferente dele Ele quer saber Não é o que você é Dentro do pequeno grupo Que dentro do pequeno grupo Nós estamos até mandando fazer agora Certificado de doutor em dividade Para dar para você Porque você fala de Bíblia Como ninguém Até nasceu na igreja Conhece tudo de Bíblia E o Kiko? E o Kiko? O cara está querendo saber Se fora do pequeno grupo Você é o cara Que influencia O que é influenciado Por isso a pergunta Não é o que eu sou Dentro do pequeno grupo É o que eu sou Fora do pequeno grupo Não é o que eu sou Dentro da igreja É o que eu sou Fora da igreja É o que eu quero Alcançar lá fora E quando a gente Consegue entender isso O sal foi criado Para ser usado E se o sal Ficar preso Dentro do saleiro Assim querido Ele perde A sua funcionalidade Assim são pessoas Que acham que Minha igreja é top Em que? Nós avançamos muito Mas nós podemos avançar mais Amém? Você pode avançar mais Mas como Pastor Eu posso avançar mais? Pelo código da ética Da transparência De viver o cristianismo Como estilo de vida E não o cristianismo Como religião Olha as coisas bacanas Querido Hoje nós estamos aqui Entenda, né? Mas já pensou Se a gente tivesse Uma ideia bacana Legal De nós combinarmos Aqui, ó Nós Vamos vender isso aqui, gente Vender tudo Acabar com tudo Vamos ser A igreja nas casas Nós Existiríamos Ou desapareceríamos Responda mesmo Se nós não tiver Vender tudo Não Nós não seríamos Igreja na casa Existiríamos Ou desapareceríamos No primeiro século Ela não só Vingou Como ela prosperou E cresceu Sem templos Porque cada alma Havia temor E ninguém considerava Para si mesmo Coisa alguma Tudo era compartilhado Então nós Esse tipo de pessoa Que sai Que perde a influência Ela não entende Qual o propósito De Deus Uma das pessoas Que mais influenciou A Cibapa E vocês E vocês Não sabem disso Não foi O pastor Valbi Não Primeiro Ela me Influenciou E depois Eu influenciei E vocês Foi uma menina De 12 anos Adventista Eu estava em casa Eu sou da era Que vocês não conhecem Quem tem 20 anos Para baixo Não conhece Essa ferramenta Eu sou da época Do Orkut Orkut Quem teve Orkut Aqui gente Ah não Vocês são velhos Demais Ah não acredito Vocês tiveram Orkut Pois é Eu sou da época Do Orkut E aí Quando eu cheguei Aqui No Brasil Na época Me apresentaram O melhor Provedor O melhor site Sei lá Como a gente chama Daquela época Década de 90 Sabe qual era? E a Meu e-mail ValmirLidia Arroba Yahoo.com.br Quem usa Yahoo Aqui ainda? Ninguém mais Está vendo? Está com vergonha Eu sei que você usa também Quando a gente Manda um e-mail Para alguém E é Yahoo Volta Irreconhecível Muda gente Muda para Gmail É Gmail Tem um outro Que é Hotmail Ainda Gente Pelo amor de Deus Tem? Gente ainda Está bom Então Vamos lá Querido Aí eu estou lá Assistindo Me familiarizando Uma pessoa Da Cibapa Me manda Um vídeo Da Andressa Uma menina Adventista Você sabe Que os Adventistas Para nós Batista É uma seita? Mas aquela menina Ela levou Ela levou Mais de 100 Pessoas Aos 12 Anos A se batizar Ela fundou Pequeno Grupo Treinou Pequeno Grupo E depois Ela se tornou Pregadora Aos 12 Anos Aos 13 Anos Houve uma fatalidade Ela foi Num culto Houve um acidente E ela veio A óbito Ela faleceu Mas ela deixou Um legado Que mudou A história Dos Adventistas E os da Cibapa Também Porque só teve Pequeno Grupo No meu coração Por causa daquela menina Porque eu sonhei Um dia Por causa dela Ver uma rede De jovens E adolescentes Ousados Como ela Que produzisse Abundantemente Nesta terra Chamada Palmas Tocantins Eu acreditei Uma menina Eu disse Senhor No dia que eu tiver Uma juventude Assim Nós faremos Diferença Porque é gente Que vai estar Plantada Em campos Universitários Gente Que vai estar Em lares Atribulados Fazendo a diferença Não com armas Carnais Mas sim Poderosas Em Deus Para desfazer Sofismas E toda Altiveza Que se levanta Contra o conhecimento De Deus O que é que Eu vou mudar O mundo Como é que Vai mudar O mundo Me dá Um país Que mudou Por causa De um sistema Mas eu lhe dou Três Que mudou Por causa Da fé Quer ver um Coreia do Sul A Coreia do Sul É uma grande potência Em todas as áreas Que você pensar Mas tudo começou Com uma igreja Que trilhou O caminho da fé A Coreia do Norte Ficou para trás Quando a gente Começa a entender Esse conceito A gente diz Assim a pergunta De Jesus E se o sal Perder o sabor Pastor Como é que fica Como é que A gente reage Jesus fez Essa pergunta Se o sal Se tornar insípido Ou seja Se ele perder Essa propriedade Ele não serve Mais para nada Se não Para ser pisado Pelos homens O sal Perde o sabor É misturado Com algum Quando é misturado Com alguma coisa Aí você sabe O que eu aprendi Hoje Eu aprendi Que quando você Pega um sal Ruim E você mistura Esse sal Ruim Insípido Em um sal Puro Aprendi lá em Mossoró Não sei se tem Alguém aqui Do Rio Grande do Norte Das salinas Você pega o sal Que se tornou Insípido Que perdeu As suas propriedades Você mistura Novamente No bom sal E a sua funcionalidade É restaurada Novamente Nem tudo está perdido Para aqueles que perderam O rumo da caminhada Quando ele decide Voltar para trás Agora Deixa eu dizer uma coisa Para você Nessa caminhada toda Boa Eu aos 19 anos Antes de chegar O seminário Eu também vacilei Agora seja forte Como que eu vou contar Para você Dene Pastor Dene Não viveu isso não Mas eu vivi Aí eu naquela Crise na igreja Me juntei com um grupo Que é um grupo moderno Que relativizava tudo E aí dentro Daquele conceito E aí eu me envolvendo Com eles Ah não vou mais na igreja não Eu não tinha pai evangélico Não tinha mãe evangélico Não tinha irmão evangélico E eu agora tinha A turma Lembra lá A turma do judô A turma do judô Toda era evangélica Fora aquele casalzinho Que eu comecei já Só que era um turma De evangélica light Sabe o que significa isso? Light Saíamos do culto E íamos E aí um dia Eu estou lá No iate clube Da cidade Dançando E eu era bom de pé Viu gente? Bom de pé Dançando Na minha época Era lambada Ah Qual é o preconceito Gente? Não Estou lá dançando Arrebentando De olho Numa galega Porque eu sempre gostei Das galegas As morenas Eu dispensava Para ser atraída Eu me atraí Para a pessoa A morena tinha que atingir O cabelo de água Oxigenada Então vamos lá Virar loura Aí Estou dançando Lá Achando que eu estava Abafando Mas quando você É selado Para ser sal É por isso que muita gente Vive um dilema Dentro da igreja Quando você é selado Para ser sal Você não consegue Mais ser lá de fora não Não consegue Você pode até tentar Mas eu não sei você Mas quando eu chegava Em casa Da bagunça Eu deitava lá Chegava no lugar Eu deitava O porcaria O que eu fiz Que merda Não dormia Sentimento de culpa Sabe Você já se sentiu assim Eu senti Estava fora do centro Da vontade de Deus Aí eu fico Senhor eu prometo Em nome de Jesus Esse final de semana Eu não vou fazer mais isso Mas eu não tinha Força Para dizer não Para os caras Eu não conseguia ser eu Porque o que eles eram Era mais forte Do que eu era Eles tinham mais certeza Do que eles eram Do que eu tinha A certeza De quem eu era Você está entendendo O que eu estou dizendo Eles tinham certeza Do que eles queriam Eu não tinha certeza Do que eu queria E é por isso Que eu era Facilmente levado Fazer o que eles queriam E foi ruim Aí eu conheci Aquela pastora Que pregou aqui A Marta E ela disse Se você não tem Coragem De se impor Quem você é Então não ande Com quem sabe Quem é Se você não sabe Quem você é Então não ande Com quem sabe Quem eles são Eu entendi o recado E aí eu vi Uma música Que ela mesmo Cantou Ela não é cantora Não Tão quanto eu Ela disse Deixa se preciso Todos os teus amigos E abandona Se for preciso E segue em frente Eu precisava De um tempo Para me auto afirmar Porque eu era Um sanção Eu era O sal Dentro do saleiro Então eu era Uma presa Fácil Para qualquer Dalila Porque eu não Sabia Quem eu era Você sabe Quem você é Porque quando você Sabe Quem você é Você é o sal Fora do saleiro Mas quando você Não sabe Quem você é Você é o sal Dentro do saleiro E naquele dia Quando ela me disse Isso Eu disse assim Para ela Pois é de hoje em diante Eu vou romper Com todos os meus colegas E eu desliguei Era telefone fixo Na época Viu gente Aquele discado ainda Ó Tá E minha mãe gritava Para você Minha mãe falava muito alto Minha mãe dizia assim Vamos Telefone Aí eu gritava Diga que eu não estou E ela dizia E crente Mente Não mãe Diga que eu não estou Disponível Aí ela olhava Para mim e diz Ele não está E a semana toda Os caras ligando Porque eu era Bom de animar A turma E todo mundo Foi entendendo Que eu estava Dispensando E minha mãe Que não era evangélica Disse assim Para mim Gostei meu filho Me diga com quem tu andas E eu digo Quem tu és É isso aí Beleza Um dia Um colega meu Disse Para mim assim Cara Você sumiu Da roda O que é que houve? E aí eu disse Para ele assim É que agora Eu sou crente Aí você não era? E eu disse Não, eu não era Quando o Jesus Está entendendo isso Ele precisava Voltar a ser sal Voltar ao primeiro amor Voltar a impactar E quando eu decidi Fazer isso Eu selecionei As pessoas Com quem eu ia andar Você está entendendo O que eu estou dizendo? Eu selecionei E agora pasmo Aquela turma minha Da igreja Começou a mim Rotular De santarrão De aleluêro Só que eu entendi Que Deus tinha um propósito Na minha vida E o propósito de Deus Para você Para a gente terminar Aqui é Sei que ainda nós Vivemos Em um mundo terrível E que nós vivemos Constantemente Sobre a influência De muitas coisas Principalmente A mídia A sociedade Os maus costumes E o fato É que nesse mundo Você creia ou não Nós vivemos Um mundo Jasno maligno E assim como A Babilônia Queria furtar O brilho Da juventude Daquele jovem O mundo também Quer furtar O brilho Da juventude De vocês Eu não me arrependo De ter chegado Até aqui E vivido Esse tempo Com Deus Cabe a mim Cabe a você Decidir Ficarmos No saleiro Ou sairmos dele Agora Deus não tira A tampa Do saleiro Ele não tira A decisão É nossa De decidirmos Ser sal Da terra Ou simplesmente Ser sal No saleiro Que tipo De cristianismo É que você Vivencia E isso fez Uma diferença Muito grande Olha agora Para nós Concluirmos aqui Seja forte Primeiro Você é radical Tá bom Passou dentro E depois nunca mais Me chama Para eu falar Com vocês É o pacto O que eu fiz Foi assim Sou da época Dos LPs Meus pais Não me vi Ouvindo Uma música Evangélica Porque Eu amava Os meus LPs Do grupo Dominor Dos menudos Certo? De Luiz Caldas Lambada Certo? E aí Eu tive que Pegar Aqueles LPs Todinho E fiz Uma decisão Radical Isso aqui Me impede De ser Sal da terra Não deveria Me impedir Porque a salvação É pela fé Mas essa cultura Me aliena De eu gastar Tempo Com aquilo Que Fortalece E revitaliza A minha fé Primeira coisa Então eu fui Tirando tudo Segundo Eu decidi Ler a Bíblia De verdade Ok? E eu tinha Um Alckman Quem teve Alckman? Ai gente Eu sou jovem Né? Até o Augusto Teve Alckman Né? Então Eu coloquei Meu Alckman Comprei Novo Testamento Gravado Por Cid Moreira Ok? Coloquei Dentro do Alckman E dormia Ouvindo João Capítulo 1 Decidi Ouvir a Bíblia Dormindo Eu precisava Me realinhar E reeducar Comecei Comecei Ouvir a Bíblia Dormindo Comecei Separar A oração Leia a Bíblia Comecei A fazer algo Que não era normal Para um batista Acordar Cedinho Cinco horas da manhã Antes de ir Para o trabalho Para fazer um momento De oração Eu comecei Eu comecei O que você O que você faz Para que você Possa Reativar O poder De sal Que é você Segundo o coração De Deus Deus não quer que você Seja só membro Da Cibapa Só membro De um pequeno grupo Deus quer você Em uma função Fora Do saleiro Amém? Quero convidar você Ficar em pé Querido Eu vim para compartilhar Com você Como foi que consegui Vencer As interperdes Da minha juventude As nuances Da minha juventude Como foi que eu consegui Vencer Esta fase Que é a fase Mais bonita Do ser humano Todo mundo Vem com esta historinha Eu sei que a internet Vai estar na internet Vão acabar comigo Com o que eu vou falar Todo mundo Fica dizendo Ah A flor linda Da idade É a velhice Não é não A flor linda Da idade É a infância Não é não A linda A flor linda A fase linda Do ser humano É essa aí É de vocês É essa aí Vocês não pagam água Não pagam luz Não pagam telefone Né? É Vocês vão ter que fazer Declaração de imposto De renda Né? Trabalhar e pagar Quatro meses Para a receita É essa Essa é a fase Que a cutis Né mulher A cutis Está tudo esticada Não precisa colocar Botox Né? Nenhum dos meninos Estão careca Olha aí Os cabelos não caíram Tem alguns que estão Com vocação Para o cabelo cair Por causa do pai Por causa do pai e da mãe Mas ainda tem cabelo Né? Essa é a fase Que não tem nenhuma prepoderância Todo mundo com tanquinho Né? Beleza Não é isso? É a fase É Né Mísia? É assim É a fase Que a lei da gravidade Ainda não atingiu vocês Certo? Eu antes de vir para cá Eu falei para minha esposa Nossa amor A lei da gravidade Está terrível Olha Olha aqui Olha aqui Ministério escovando Dentro Ministério gelatina Olha Olha Aqui Ah Essa é a fase linda Mas é a fase Mais importante Aonde você tem que definir Diante de Deus E diante dos homens Quem você é Quem você é Membro da Cibapa Ou sal da terra E o que que você Está fazendo Como sal da terra No âmbito familiar De casa No âmbito relacional Lá na faculdade Na escola No trabalho A Bíblia diz Santificai-vos hoje Porque amanhã Deus fará maravilhas No meio de vós Né? Apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo Santo E agradável a Deus Que é o vosso culto Racional E eu não posso Deixar de fazer Uma pergunta pra você Agora Que de que você Fechar seus olhos Ser sal da terra É dar o seu melhor Pra Deus Ser sal da terra É apresentar o seu corpo Como sacrifício vivo E santo E agradável a Deus Ser sal da terra É você entender Que você é um jovem Promissor Uma jovem promissora Ser sal da terra É você ter o direito De erotizar-se E decidir pela santificação Ser sal da terra É você ser seduzido Mas você decide Não pela sedução Ser sal da terra É você estar predisposto A compartilhar As qualidades Inerentes A quem realmente Você precisa Compartilhar Aquele Que ainda não descobriu O propósito Da sua vida Deus lhe chamou Pra ser um agente De transformação Deus lhe chamou Pra você viver Um tempo De reconciliação Com Ele E eu quero desafiar Você nisso Desafiar Você A dar a sua juventude Pra Deus Com quem você Vai casar Com quem você Vai namorar Que curso Você vai fazer Isso é o mínimo Diante da maior Pergunta Que você tem Pra responder Você Aceita Ser sal da terra Deus não quer você Apenas como líder De pequeno grupo Um membro De um pequeno grupo Deus quer você Envolvido Nesse projeto De fazer Diferença Pastor O que é que eu Preciso fazer? Assumir Sua identidade Lá fora Deixar De ser Alguém Que vive Sem um propósito Sem uma finalidade Só isso Deixar Deixar Deixar